. . . . . Cobra aqui Lord, lindo, cobra aqui amiguito, cobra ali, aqui Lord, cobra ali, cobra, olha amiguito, cobra, cobra. Cobra aí, cobra, cobra amiguito, lindo menino, cobra aí, cobra, cobra aqui amiguito, cobra aqui, anda cá, Lord, aqui, aqui, anda, Lord, cobra aqui amiguito, anda cá, Lord, cobra aqui amiguito, lindo. Amiguito, anda cá, anda cá, lindo, muito lindo.